Por favor meus irmãos, abra sua Bíblia, no livro de Jonas, Antigo Testamento, livro de Jonas capítulo 1, versículo de número 1 também, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, certamente Deus falará com você, amém? Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1, para quem gosta de tema de mensagem, o tema da mensagem de hoje é, jogue o seu Jonas ao mar, jogue o seu Jonas ao mar, no decorrer da mensagem vocês vão entender, então Jonas capítulo 1, versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vá até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, porém Jonas, se levantou para fugir da presença do Senhor, para outro lugar irmãos, para Tarsis, era o oposto de onde ele deveria ir, e descendo a Jope, que era um porto, pagou, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, do navio, para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor, quero dar uma paradinha aí, antes de continuar a leitura, o Senhor tinha chamado Jonas para um trabalho específico, tinha dado uma missão para Jonas, como eu e você, nós temos um trabalho específico, dado por Jesus, Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo, e o quê? pregai o Evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, nós recebemos essa missão, e Jonas também recebeu essa missão, Deus falou diretamente com ele, dizendo, Jonas, você vá até a cidade de Nínive, na Síria, e prega a minha palavra aos ninivitas, o quê que Jonas deveria fazer? Prontamente deveria obedecer a vontade de Deus, como nós devemos, sim, obedecer a vontade de Deus, e fazer o que ele manda, mas ele não fez, ele desceu até uma cidade portuária, até Jope, pegou o primeiro navio que ele achou ali, esse navio ia ao oposto de Nínive, ia para Tarsis, pagou a sua passagem, entrou no navio, e a Bíblia diz que ele queria fugir da presença de Deus, irmãos, se nós fugirmos de qualquer ser humano na face da terra, ainda tem Deus que cuida da gente, mas imagina você, fugindo daquele que criou o céu e a terra, o dono de tudo, Jonas entrou naquele barco, e ele ficou escondido, achando que estava fugindo de Deus, ninguém pode fugir do Senhor, dele é tudo, céu, a terra, debaixo da terra, tudo pertence ao Senhor. Versículo número 4, mas o Senhor mandou ao mar, olha a consequência de um erro, da falta de uma obediência, mas o Senhor mandou ao mar, um grande vento, e fez-se no mar, uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, olha a consequência, quando nós deixamos de obedecer, a palavra de Deus, que é verdadeira. Ele achou que estava tudo bem, ninguém está vendo, vou me ocultar no porão desse navio, vou ficar quietinho, e nada vai acontecer comigo, não tem coisa mais preciosa, do que nós obedecermos a voz de Deus, aquilo que Ele manda nós fazermos. Versículo de número 5, então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Na hora do aperto, as pessoas começam a se apegar naquilo que eles têm, e cada um começou a clamar ao seu Deus, e começaram a lançar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso, uma tempestade, como nunca ninguém viu antes, totalmente diferente, aquele navio balançando de um lado para o outro, e diz aqui a narrativa bíblica, que o navio parecia que ia quebrar, rachar no meio. E Jonas, aonde estava? Eu leio para você aqui, Jonas porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Como que alguém diante de uma grande tempestade, vendo as pessoas sofrerem, consegue dormir? Eu conheço uma pessoa que fez isso, e você também conhece, Jesus, lá naquele lago, que ele entra no barquinho e começa a repousar, porque ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia o que ia acontecer depois. O nosso Jesus que repreendeu aquela tempestade, diferente de Jonas, Jonas estava fugindo desse Deus, não queria Deus, não queria obedecê-lo, porque ele achava que era injusto, porque os ninivitas, sempre foram inimigos do povo de Israel, sempre. E de repente vem essa palavra para ele, dizendo, vá até a grande cidade de Nínive, e prega, vai lá ensinar a minha palavra, para ver se esse povo se arrepende. Para ele foi estranho. Então ele tomou essa decisão, eu? Eu não. Eu pregar a palavra para esse povo, inimigo do povo de Deus? Eu não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha isso. Ele olha aqui dentro, irmãos, ó, o coração da pessoa, e ele trabalha aqui dentro do coração da pessoa. Ele quer transformar o coração, porque se ele transformar o coração, ele transforma o resto. Só que Jonas não entendia. Preferiu repousar, vou dormir. Quem sabe essa tempestade vai passar. Mas não passou. Versículo 6. O mestre do navio, o capitão, chegou a ele e disse-lhe, O que você tem, ô dorminhoco? O que se passa na sua cabeça? Você não está vendo o que está acontecendo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez, assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, um ímpio, que não conhecia Deus. O que você está fazendo, deitado aí, ó, no porão do navio? A coisa está pegando fogo lá fora. O navio está a ponto de se rachar. Você dormindo. Aí você pode falar assim, mas isso só aconteceu com Jonas. Acontece conosco também. Quando nós deixamos de orar, pela nossa nação, pela nossa cidade. E nós pensamos assim, ah, deixa. Vamos ver o que vai dar isso. Não, nós temos que nos posicionar, como homens e mulheres de Deus. Para que essa tempestade, ela possa ir embora. Para que as pessoas estejam a salvo. Certa vez, Jesus disse em um dos evangelhos, que nós somos o sal da terra. E que nós somos também a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser um Jonas, que nesse momento se encolhe. Acha o primeiro porão, esconde lá dentro. É, e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Posicionamento. Glória a Deus. Versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro. Cada marinheiro conversava com o outro. E eles diziam assim. Vinde. Vamos lançar sorte. Eu não sei que tipo de sorte que eles lançavam. Aqui numa brincadeira, quando a gente era criança, a gente brincava de... 2 ou 1. Eu não sei que tipo de sorte que eles lançavam. Vinde. Lancemos sorte. Para que saibamos por causa... Por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Sorte para Jonas não. Sorte para eles. Eu não sei o que eles fizeram. Mas o culpado foi Jonas. Ele foi indicado. O culpado dessa grande tempestade é você Jonas. Pode ser que na sua casa, você esteja vivendo uma turbulência. E o culpado é você. Porque ainda você não se posicionou como mulher de Deus. Ou como homem de Deus. Como sacerdote da casa. E a gente fala muito disso, né? O sacerdote do lar. Você sabe qual é a função do sacerdote? Chamar toda responsabilidade para si. Responsabilidade da sua sordetisa da casa. Chamar toda responsabilidade. Então lhe disseram. Declara-nos tu agora. Por causa de quem nos sobreveio esse mal. Ô Jonas. O que está acontecendo? Por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua? É a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Acharam o culpado. Foi um interrogatório terrível para Jonas. O que você está fazendo aí, dorminhoco? Fala para nós quem é você. A que Deus você serve? De que povo você pertence? Qual é a sua profissão? E não teve como Jonas escapar. E ele lhes disse. Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. Imagina se não temesse, né? Eu temo ao Senhor. O Deus do céu. Que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe. Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. Ele contou tudo e não escondeu nada. Ele contou que Deus tinha separado ele para aquela missão. Para pregar aos ninivitas, o povo sírio. E que ele fugiu da presença de Deus. Não escondeu nada. E ele dizia, a culpa é minha. Uma coisa boa que eu vejo em Jonas. Jonas teve coragem de dizer para aquele capitão. Eu sou o culpado dessa tempestade. O versículo seguinte diz assim, ó. Versículo 12. E ele lhes disse. Olha que homem corajoso que Jonas se tornou. Levantai-me. E lançai-me ao mar. E o mar se vos aquietará. Porque eu sei que foi por minha causa. Aí eu já começo a gostar de Jonas. Aí eu já vejo que ele já começou a ter uma posição na vida dele como cristão. Como homem de Deus. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas admitiu. Vocês não estariam passando por nenhuma dessa tribulação dentro desse navio. Se eu tivesse obedecido a Deus. Obedecer a Deus diz a palavra do Senhor lá em 2 Samuel. Que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É tão simples, irmãos. Quando Deus nos manda fazer algo. E a palavra nos ensina. Como nós devemos proceder. Como homens e mulheres cristãos. Como nós devemos agir. É tão simples. Quando nós obedecemos essa palavra. Nós não vamos pagar um preço caro depois. Nós só pagamos um preço caro. Quando damos uma de Jonas. Nínive para cá. Não vou para lá. Eu vou para Tarsis. Está do outro lado. É o oposto. Não quero nem saber. De quem vai sofrer lá em Nínive. Eu quero me resguardar. Eu não quero ter misericórdia daquele povo. E o que Deus mais quer. É que nós tenhamos misericórdia das pessoas. Certa vez Jesus disse assim. Se não me falo a memória. Mateus 11, 28. É. Vinde a mim. Disse Jesus. Todos os que estáis cansados. Oprimidos. Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Não é você que vai tirar a carga de alguém. Mas é Jesus. Mas o Senhor quer usar a sua boca. O seu tempo. Para para pensar um pouquinho. Toda a sua vizinhança. Já aceitaram Jesus. São convertidos a Cristo. Todos já são. Ninguém mais precisa ouvir o Evangelho. A empresa onde você trabalha. Ou a sua empresa. Todos ali. Tem conhecimento da palavra de Deus. São libertos. Eu trabalho em uma empresa. Eu sou vendedor desde 1989. E quando eu chego na empresa. Homens e mulheres me procuram lá. E já sabem que eu sou cristão. E já não me chamam pelo nome. Mas me chamam de homem de Deus. Ou de pastor. Você pode nos ajudar. Pode nos aconselhar. E eu tenho o maior prazer em ensinar essas pessoas. Todos nós devemos ter. Porque as pessoas estão carentes. Necessitadas. Não vamos ser um Jonas. Que foge dos problemas. Mas vamos encarar. Vamos dar uma solução. Então Jonas tinha dito assim para aquele povo. Quer acabar com essa tempestade? Quer pôr um fim nesse mal que está acontecendo? Vamos fazer a brincadeirinha do 1, 2, 3. Me joga no mar. Acaba com isso logo. Entretanto os homens remavam. Para fazer voltar o navio a terra. Mas não podiam. Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Tem um ditado que diz assim. Não adianta remar contra a maré. Não adianta. Então clamaram ao Senhor e disseram. Quem clamou? Quem clamou? Os homens daquele navio que ouviram da boca de Jonas. Que o motivo daquela tempestade era Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram. Ah, Senhor. Nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. E que não ponhas sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Aquela tempestade acabou na hora. Fizeram aquela brincadeirinha. Vamos lá. Um. Dois. Três. Jogaram o Jonas lá dentro. Tchibum. Aquele mar revolto. Aquela ventania. Aquele barulho de madeira do navio. Querendo rachar. Acabou. Parou tudo. Porque Jonas foi lançado no mar. E aqui diz assim. Temeram, pois, esses homens ao Senhor. Com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Um Deus que outrora, eles não conheciam. Não sabiam quem era. Mas através de Jonas admiti. Que o erro era dele. E que ele servia o Deus de Israel. O Deus da terra seca. Que é o Deus do mar. Eles conheceram o Senhor. E ofereceram sacrifícios a Deus. E começaram a servir a Deus. Irmãos. O que não presta na nossa vida. O que está nos fazendo andar para trás. Precisa ser jogado fora da nossa vida. Nós temos que ter uma vida plena na presença de Deus. Sabe irmãos. Você esteja trabalhando. Congregando. Passeando. Deus é o meu Senhor. Eu vou obedecer Ele. Eu não vou abandonar esse Deus. É isso que Ele espera da gente. Deus não espera da gente um povo escravo. Um povo que é movido de um lado para o outro. Como se tivesse um controle remoto. Deus não faz isso. Ele te deu o livre arbítrio. Não deu? Livre escolha. Escolha o que é certo. Faça o que é certo. Estou quase finalizando. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar da história de Namã. O capitão da Síria. Um homem respeitado. Um homem. Que a pele dele era podre. Mas ele era respeitado pelas pessoas. O Namã. Ele precisou. Deixar do lado o orgulho dele. Conta as sagradas escrituras. Do livro de 2º Reis. A partir do capítulo 5. Que ele foi até onde estava o homem de Deus. Para que aquele homem de Deus. Curasse ele. E o profeta. Eliseu disse assim para ele. Ou. Mandou um recado por alguém para ele. Que ele fosse até o rio Jordão. E mergulhasse sete vezes no rio Jordão. E ele seria curado. Ele estava precisando de cura. Sim ou não? Precisava de cura. Mas ele ficou furioso. E ele dizia assim. Isso é um absurdo. Por causa do orgulho. De ser exaltado. Prepotente. Isso é um absurdo. Na minha terra. Tem dois rios lá. Que são limpinhos. O Habana e o Farpar. Rios limpos. Como é que pode esse homem de Deus. Esse profeta. Me mandar tomar banho. Num rio Barrento. Como o Jordão. Eu não quero. Eu não vou. E começou a voltar para casa. Mas sempre tem alguém. Que sabe contornar a situação. Um dos moços dele. Disse assim. Meu senhor. Para lá. Se o homem de Deus. Tivesse dito para o senhor. Fazer alguma coisa muito difícil. Para ser curado. O senhor não faria. E ele começou a pensar. Puxa. Eu faria. Então ele volta para trás. Vai até o rio Jordão. E mergulha sete vezes. Você sabe o que ficou lá naquele rio Jordão? O orgulho. A prepotência. A exaltação. De Namã. Ficou lá no fundo. Não foi só a lepra. Aquela doença. O nariz empinado. Deus não nos escolheu. Para andar com o nariz empinado. Deus nos escolheu. Para ser um povo santo. Um povo que ama as almas. Que a prioridade é as almas. Quando Namã sai daquele rio. Que ele disse que era barrento. E ele olha para ele. A Bíblia diz. Que a pele dele. Estava como a pele de uma criança. Limpinho. Limpinho. Mas por dentro. O coração dele também estava limpinho. Ele tinha deixado lá dentro. Todo o orgulho dele. Ficou limpo. Ficou transformado. A vida dele foi mudada. Foi jogado lá no fundo do Jordão. Assim como o Jonas. Que era o causador daquele mal. Foi jogado lá dentro do mar. Para quem não conhece a história. A respeito de Jonas. Você pode estar pensando. Mas Jonas morreu. Deus em sua infinita misericórdia. Preparou um peixe enorme. Quando Jonas caiu na água. Aquele peixe enorme. Que Deus enviou. Foi lá e abocanhou Jonas. E Jonas ficou dentro daquele peixe. Três dias. Três noites. Fazendo o quê? Se limpando. Ele não parava de orar. Sabe irmãos. É necessário muitas vezes. A gente entrar lá dentro do nosso quarto. Fechar a porta. E falar profundamente com Deus. Me limpa. Como Davi fez no Salmo 51. Me purifica com essopo. Torna-me mais brancos do que a lã branca. Eu errei. É legal isso. Sabe irmãos. Admitir. Eu errei. Por isso que Davi era considerado. Chamado homem. Segundo o coração de Deus. Porque pensa no homem que errava. Mas o coração dele era propício para o arrependimento. E Deus ama isso. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Todos nós erramos. Mas o coração nosso tem que estar voltado para o arrependimento. Para a mudança. O último caso que eu quero passar para a igreja. Jesus tinha convidado três dos discípulos dele. Pedro, Tiago e João. Para que subissem com ele no monte da transfiguração. Lá Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. A roupa ficou branca. Apareceu uma voz que falava com eles. Apareceu ali Moisés e Elias representando os profetas e a lei. Que conversavam com Jesus. Mas depois de toda aquela glória. Jesus, Pedro, Tiago e João precisou descer. E encarar a realidade. Sabe irmãos, é muito bom quando nós estamos aqui dentro da igreja. Ou quando nós saímos de uma escola bíblica. Irmãos, eu sou apaixonado por escola bíblica. Eu me converti em uma escola bíblica. Eu estou citando isso. Porque é algo que mexe profundamente comigo. Escola bíblica dominical. É muito bom quando você sai da sua classe de escola bíblica. Sai da Ebenezer. Sai da congregação onde você frequenta. E você sai daquele jeito. Revestido. Mas e depois lá. Lá fora. Na segunda-feira. Na terça. Aquilo que você vai encarar. Você tem que usar tudo o que você aprendeu. Tudo o que você recebeu. Para enfrentar o mundo lá fora. Saber falar. Não. Eu não quero. Eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar aqui agora. Nas redes sociais. Eu trabalhei algum tempo na região nordeste. Eu estava em uma cidade perto de Teresina, no Piauí. E eu ficava em média 20, 23 dias longe da minha casa. Longe da minha esposa, das minhas filhas. Trabalhando direto. Dormia pouco. Trabalhava bastante. Mas por vários anos eu precisei fazer isso daí. Isso foi antes de assumir o ministério. De Deus me chamar. E uma vez eu estava num lugar. Uma bela moça passou perto de mim. E me cantou. E eu disse assim para ela. Não. Eu aprendi com a minha mãe. Com o meu pai. Com a minha igreja. Não. Ela disse. Mas. Você. Desculpa a expressão. Você não gosta. Eu falei. Eu gosto. Eu sou homem. Mas não. Primeiro porque eu tenho um Deus que eu respeito. E eu respeito a minha família. Então na sua vida. Você vai passar por vários momentos que você vai ter que falar. Não. Eu respeito o meu Deus. Eu tenho um Deus que tudo vê. Que tudo sabe. Que nada nós podemos esconder dele. E aquela moça murchou. Eu estava a trabalho. Passava por vários estados. Ela murchou. E eu comecei a pregar o evangelho para ela. Disse para ela procurar uma igreja. Entregar a vida dela para Jesus. Mudar a vida. E ela começou a chorar. E eu acredito. Que Jesus fez uma obra no coração dela. Mas nós temos que aprender. Muitas vezes a falar. Não. Não quero. Não vou. Não aceito. Eu tenho um Deus que tudo pode. Para encerrar agora. Voltando a falar do que. Eu estava falando de Jesus no monte da transfiguração. Com Pedro, Tiago e João. Quando eles desceram do monte. Ali estavam os fariseus. Confrontando os discípulos de Jesus. E tinha um homem no meio. E Jesus falou. O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Porque se tem uma coisa que Jesus faz é defender você. Que é discípulo dele. O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E apareceu um homem que disse. Sabe o que é Senhor? É que eu apresentei. Eu trouxe aqui diante dos seus discípulos o meu filho. Porque ele sofre do mal. Ele é atacado por um mal. E ele se joga no chão. E ele se contorce como cobra. E ele espuma a boca. E o inimigo joga ele no fogo tentando queimá-lo. Joga ele na água tentando afogá-lo. E os seus discípulos não conseguiram fazer nada. E aquele homem diz assim para Jesus. E se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. É assim que está o mundo lá fora. E se você pode fazer alguma coisa por mim. Faça. Eu preciso. Aquele homem disse para Jesus. E Jesus disse. Tudo é possível. Ao que crer. Aquele homem percebendo que ele não tinha fé suficiente. Ele disse. Eu creio. Mas ajuda. A minha incredulidade. Nós temos que admitir quando a nossa fé não é suficiente. Eu não estou conseguindo vencer. Mas me ajuda Jesus. E Jesus ajudou. Aquele garoto foi liberto. Ficou como morto no chão. Mas foi liberto pelo poder de Deus. Tem hora que tem que pedir a misericórdia. Agora finalizando. O que é jogar ao mar o seu Jonas. É reconhecer o seu erro. O meu erro. Não tem ninguém aqui 100%. Eu não sou 100%. Reconhecer orgulho. Incredulidade. Ciúmes. Atitudes erradas. Falatórios indevidos. Murmuração. Reconhecer. Jogar fora da sua vida. Eu não quero mais isso para mim. Isso está me atrasando. Está atrasando a minha caminhada para o céu. Joga fora meu irmão. Lá na primeira epístola de João. Capítulo 1. Versículo 9. Está escrito assim. Olha a condição. Confessamos os nossos pecados. Ele. É fiel. E justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é tão profundo. Que fala sobre confissão. É falar aqui. Usar a boca. A partir do momento que você confessa. Olha o que acontece. Ele é fiel para te perdoar. E para te purificar. Como se você nunca. Tivesse cometido aquele mal. É isso que Deus quer para a sua vida. Um novo homem. Uma nova mulher. Transformado. Lavado no sangue de Jesus Cristo. Posso pedir uma coisa para você? Não gosto de ficar fazendo muito isso não. Mas. Fala para alguém que está do seu lado assim. Jogue o seu Jonas ao mar. Ele vai entender o que é. Esse Jonas pode estar bem escondidinho lá. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o pastor. O pastor Osai não está vendo. O pastor Ciro não está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Joga fora. Fecha teus olhos. Pai Celestial. Eu te agradeço pela tua palavra. Porque verdadeiramente. É a tua palavra que limpa. É a tua palavra que purifica. Visita o coraçãozinho dos nossos irmãos. Que estão aqui na Catedral Ebenezer. E aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Alcança esse homem e essa mulher Senhor. Traz libertação nessa casa. Porque a tua palavra verdadeiramente. Ela limpa. Ela transforma. Cuida deles. Em nome de Jesus. Fecha teu olho só um pouquinho. Só um pouquinho. Reclina sua cabeça por favor. Quantas pessoas estão aqui no templo da Ebenezer. Ou estão nos assistindo pelas redes sociais. Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Olha bem o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando para você entregar a sua vida a uma denominação. Uma placa de igreja. Mas para você entregar a sua vida. Ao Senhor. Aceitando Ele como o único e suficiente Salvador. Quantas pessoas estão aqui no templo. Estão entregando a vida para Jesus. Você me pergunta. Mas o que eu devo fazer? Você só levante a sua mão. E eu quero orar por você. Você que está aceitando Jesus. Me dá um sinal. Eu estou vendo várias pessoas. Uma. Duas. Três. Vai levantando a sua mão. Vai levantando a sua mão. Quatro. Vai levantando. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé no seu lugar. Eu não vou te chamar na frente. Não quero te constranger. Mas fica de pé no seu lugar. Eu acredito que um diácono ou um roste vai chegar pertinho de você. Coloca a sua mãozinha assim no coração. Você vai fazer uma oração de confissão agora. Ora assim comigo. Pai Celestial. Eu aceito o seu Filho Jesus. Como o meu único e suficiente Salvador. E a partir de agora. Eu estou limpo e lavado no sangue de Jesus. Preparado para adentrar os portões celestiais no céu. Em nome de Jesus. Amém.